Fala galerinha! Beleza? Aqui é quem fala! E sejam bem-vindos a mais um vídeo de PKXD aqui no meu canal! E galerinha, hoje nós estamos aqui em frente da Kirin Space! Eu estou equipado com a nova roupa do robozão do PKXD! Porque eu acho que eu vou acabar adotando essa roupa como um dos uniformes da Kirin Space, galera! É isso! Eu gostei demais dele! Eu sei que vocês gostaram também! E no vídeo de hoje nós vamos fazer uma baita de uma pesquisa da Kirin Space aqui dentro do PKXD, galera! É isso! Iremos pesquisar um mistério muito misterioso e curioso! Então, galera! Se você gosta dessas expedições de pesquisa da Kirin Space, já vai deixando muito, muito like nesse vídeo! E não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade do canal do Kira! Porque aqui tem vídeo todo dia para vocês de PKXD e muita coisa top também, beleza? Passa lá no Instagram do Kira, porque de vez em quando eu mando um salve para quem me segue no Instagram! Agora, se você quer ter certeza que vai receber um belo de um salve, aí você tem que fazer parte da turma do Kira, galera! A turma do Kira é a turma que mais cresce no Brasil! Tem live secreto para jogar comigo, vídeo secreto para jogar comigo... Para jogar comigo, não! Que você vai ter acesso, onde você vai poder conversar com o Kirin e fazer muitas coisas legais! Emojis do PKXD para usar no YouTube, comentário, selo de membro... É muita coisa top, galera! Inclusive, eu vou mandar salve agora para o Viomar Rodrigues! Salve para a Rosimeire Faniani! E salve para a Lily Sam Gamer, ó! Beijão, abraço do Kira pra vocês! Obrigado por fazerem parte da turma do Kira! Eu quero ver quem vai ser o próximo membro da turma do Kira depois desse vídeo, beleza? Se você não pode entrar, não tem problema! É só você me seguir lá no Instagram! Também pode receber a chance de ganhar um salve! E se você também não tem Instagram, também não tem problema! Se inscreve no canal, ativa o sininho e fica por dentro das novidades do canal que já está valendo! Porque novidade, coisa top, diversão é o que não falta aqui no canal do Kirinha, pessoal! Porque hoje nós estamos falados de um assunto muito top! Mas, galera, para quem ainda está achando um pouco estranho o PKXD, que está parecendo mais bonito... Está parecendo mais fluido, mais leve o jogo, sem travar... É porque eu estou jogando na versão de PC, galera! É isso! Essa é uma nova versão do PKXD para computador, tá? E só nós que somos youtubers e parceiros do PKXD temos essa versão ainda! Mas ela vai ser lançada para vocês! Então, fiquem ligados! Se você quer jogar PKXD no computador dessa forma aqui... Se inscreve no canal do Kira e ativa o sininho! Porque quando ela lançar, eu vou ensinar como instalar aqui no canal, beleza? Então, ativa o sininho aí para quando sair esse vídeo você não perder! E assim que tiver a data de lançamento, porque não tem data de lançamento ainda... Mas assim que tiver, o Kira ensina para todos vocês! Eu vou jogar uma corridinha aqui e vou aproveitar para testar, galera! Porque eles liberaram essa versão de computador para a gente... Para que a gente possa testar se tem algum bug nessa versão, algumas coisas desse tipo... Porque aí se tiver bugs, a gente tem que falar para eles para eles corrigirem esses bugs... Ah, eu não coloquei meu pet para upar... Ah, não tem problema! Então, hoje eu vou falar do mistério da Kira e Space, é claro... Mas eu vou aproveitar para fazer algumas corridas e algumas atividades com vocês... Porque é o seguinte, galera... Eu vou testar para ver se eu acho bugs... Mas às vezes eu estou jogando PKXD e tem algum bug... E eu não vejo como é que é esse bug... E aí vocês que estão assistindo o vídeo, vem... E vocês me ajudam a procurar esse bug e comentam aí! Então, fiquem atentos o vídeo inteiro, por favor, galera... Para ajudar a Kira e Space e o Kira nesse relatório... Para o PKXD, porque ele pediu para a gente... E aí vocês tiverem algum erro, algum bug que vocês virem aí... Vocês comentam que logo o Kira vai ver o comentário, vai deixar coração... E também vai falar para o PKXD, pode vir lá para ele arrumar, beleza? Então, tranquilo... Por enquanto, por exemplo, eu não percebi nenhum bug... Mas você que está me assistindo aí, pode perceber um bug... Ai, não, caí... Nossa, mano... Eu caí numa parte muito fácil... Não é possível... Cadê? Onde é que eu vou? Olha para cá, boa... Nossa, eu estou indo pelo jeito mais difícil de todos... Mas... Ah, não, eu ia falar que ainda estou em primeiro... O JGGM está em primeiro... Não! Ah, mano... Eu tenho que pular rápido... Vai, 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 vai... Nossa, pera... Não... Fui... Meu Deus... Ah, não! Nossa, mano... Não acredito... Vai... Aqui... Boa, 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 boa... Deu certo... Aí não deu certo... Se eu tiver a sorte... Boa! Eu vou ter a sorte do milênio... É aqui... É aqui... Sorte do milênio... Vai, Kirinha... Vamos, Kirinha... Vamos ganhar... Vamos ganhar... Vamos ganhar... Mano... Ele ganhou... Como assim, galera? Vocês viram que eu passei primeiro... O vídeo está de prova... Achamos um bug na versão de PC... O Kirinha estava com lag... Olha aqui... Eu fiz em menos... Ou mais tempo... Ah, não... Eu fiz em mais tempo... Ah, eu não sei... Eu sei que vocês viram aí no vídeo... Que eu cheguei primeiro... Então... Eu estou feliz... Foi muito legal de qualquer forma... E agora, galera... É o seguinte... Eu vou lá na Kirinha Space... Na verdade, não é na Kirinha Space, pessoal... Vamos lá ao mistério... Do vídeo de hoje, galera... Ó... Se tiver algum bug... Por favor... Lembre-se de avisar o Kirinha... Para que nada... Passa para esse vídeo... Por todos nós, beleza? O bug envolve essa praça, galera... Essa praça... Desde que chegou no PKXD... Está dando murmuração... Está dando... Está dando o que falar, galera... Então, ó... É o seguinte... O que mais está dando para falar nessa praça... É a questão desses botões, certo? Quando você pisa neles... A flor troca de cores... Isso é muito legal... Mas, me parece... Todo mundo está falando, né, galera... É um botão muito grande... Para ser apenas um botão... Existe a teoria que o Kirinha falou... Dessa praça... Na verdade, um elevador... Lá para a ilha de baixo, né... Para a ilha misteriosa lá de baixo... Se você não viu esse vídeo ainda... Clica aí no canal... E depois dá uma olhada nesse vídeo... Dá uma olhadinha... Mas, enfim, pessoal... Outra teoria que criaram... É uma teoria que ganha força... Novamente... Com o nosso querido e amado Admin, galera... É isso... Todo mundo aqui sabe quem é o Admin... Ele é o dono do PKXD... O criador do PKXD... E ele tem um Instagram... Que é o PKXD.Admin... É o Instagram oficial dele... Lá no... Aqui do PKXD... Lá no Instagram... E vamos lá para o Instagram dele agora... Para eu mostrar uma coisa para vocês... Olha só... O Admin, ele posta muitas coisas legais... Das atualizações que vão acontecendo... Aqui dentro do PKXD... Por exemplo, ele postou coisas da Halloween... Postou coisas... É... Do aniversário... Da nova casa balada... E também... Antes... De sair a atualização na praça... Ele postou esse spoilerzinho... Olha só... E olha que curioso... Ele está bem na frente do quê? Ele está exatamente, pessoal... Na frente de um desses botões... Eu não sei qual o específico... Mas se eu fosse chutar... Eu chutaria que ele está bem aqui... Nessa posição... É... Mais ou menos por aqui... Na frente deste botão, galera... E aí... Levantou uma hipótese... Muita gente achou que embaixo desses botões... Existem passagens secretas... Inclusive o meu sócio daqui em Space... O Nailinha... Que vocês conhecem tanto... Ele mesmo... Bolou uma teoria... De que aqui seja uma passagem secreta... Isso... Isso faz muito sentido... Porque ela está elevada... Não é, galera? Aqui a praça também está elevada... Então... Ter uma passagem embaixo de algum desses botões... É algo que é totalmente... Vamos dizer assim... Considerável, né, pessoal? A gente pode acreditar que tem alguma coisa aí sim... E esse print que ele tirou... Pode reforçar a hipótese de que na verdade... Isso seja... Um esconderijo... Não só uma passagem secreta do PKXDE... Mas uma passagem secreta do Admin... Exatamente... Para um esconderijo secreto... Muito top dele... E esse esconderijo secreto... Ele pode ser ali do centro... Na parte subterrânea ali da ilha... Naquela parte que tem... A cúpula lá embaixo da ilha... Tipo o bumbum da ilha... Embaixo, né, galera? Mas ele também pode ser... Aquela ilha misteriosa amarela... É isso, pessoal... Tem a possibilidade... Do... Do esconderijo secreto... Do Admin... Ser lá naquela ilha amarela... Lá de baixo... Lá embaixo... Meu Deus... O que é aquilo? Olha lá... Tem um pula-pula ali... O que é isso? Vou ter que... Olha com a câmera... Vou ter que ligar a câmera e ver... O que é isso? Meu... Está vendo, galera? Está vendo? Se ali fosse o esconderijo do Admin... É por isso que ninguém pode ir lá... Porque é o esconderijo dele... E olha só o que tem ali também... Mano... Tem coisas estranhas, galera... Lembrando que eu estou na versão de computador... Então tem coisas estranhas acontecendo... Eu estou gostando de verdade... Dessa versão de computador, galera... Eu acho que os gráficos estão bem melhores... O PKC está muito mais bonito aqui... Se você tiver o computador depois... Pode jogar na versão de PC... Ei... Eu estava voando... Mas beleza, galera... Tudo bem, pessoal... Dito a minha teoria e a pesquisa da Kerim Space... Comentem aí no campo dos comentários, galera... O que você acha de tudo isso? Se você fizer um comentário muito, muito legal mesmo... Kirinha, vai ler esse comentário... Vai deixar o coração... Eu posso trazer em um outro vídeo aqui... E te mandar um salve também, beleza? É uma outra chance que você tem... De receber salve aqui no canal... É quando você deixa... É... Comentários de teorias muito legais... Para a Kerim Space pesquisar... E aí... Se for alguma coisa bem legal mesmo... Eu trago aqui... E dou um salve para você... Fechou? Então eu quero saber de verdade o que vocês têm a dizer sobre isso... Se você gostou... Não se esquece de deixar o like no vídeo... Se inscreve no canal e ativa o sininho, beleza? Também não se esquece de mandar o canal para os amigos... Que é muito importante... Ajuda muito o Kirinha... E ó... Eu quero ficar de olho... Eu vou ficar de olho em quem vai ser o próximo membro da turma do Kira... Clica aí em seja membro... Fala com o seu papai e com a sua mamãe... E entra para a turma do Kira... Que você não vai se arrepender, galera... É muita coisa top mesmo... Beleza? Então é isso, pessoal... É nóis... Valeu... Tamo junto... E... Falou... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho